Fica com você, pra pensar em tudo melhor, que é porque a pessoa que se tiver sofrido Dá um pouquinho na cor, sinto água na boca, pra ficar com você Você não tem um pico de vergonha, quando eu me sonho, ter alguém assim Vem, eu me vejo minhas fantasias, taras e maneiras, você vem pra mim Uma linda na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza, você diz que me ama E me bebe, e me bebe, e sempre hoje, e sempre, parabéns os estranhos Obrigado Obrigado